O superintendente do hospital Araújo Jorge lamenta que pessoas usem de má fé para extorquir dinheiro se passando por pacientes com câncer. Já aconteceu também de terceiros explorarem pacientes do hospital e usarem pacientes do hospital para entrar na mídia, nas redes sociais, buscando recursos, pedindo doações e tal, e é golpe mesmo. O médico explica que as doações são parte importante da manutenção do hospital. A unidade é referência nacional no tratamento de vários tipos de câncer. Além de ser um centro de alta complexidade, atende ainda uma importante ala pediátrica e de transplante de medula óssea. Segundo ele, os crimes de estelionato descobertos recentemente não podem desestimular as doações. E o ideal é que elas sejam feitas diretamente às instituições e jamais direto para os pacientes. Ninguém fica sem atendimento e sem assistência. E se por acaso a pessoa se condói ou quer fazer uma contribuição com essas instituições, pode entrar no site, tem o setor responsável para essa captação, pode vir conhecer, saber como é que faz. Uma central de doações mantida pela Associação de Combate ao Câncer em Goiás é responsável por captar donativos, seja em dinheiro ou em materiais de higiene e limpeza, roupas e alimentos que vão ser usados pelos pacientes. Neste caso, o doador pode optar por levar a doação ou receber a visita de um mensageiro que vai recolher o material. De que forma a senhora quer fazer a doação? Doação financeira? A central de doações do Hospital Araújo Jorge foi criada há 25 anos. Diariamente, os atendentes entram em contato com uma lista fixa de doadores já cadastrados. E hoje há uma grande dificuldade em encontrar novos doadores. Se você que está em casa também puder e quiser colaborar, pode entrar em contato pelo telefone 98105-8585. Essa doação, às vezes, é mais simbólica por conta disso. É importante para a imagem da instituição, para as pessoas manterem a ligação. Lembrar que o câncer é um problema de saúde pública e que precisa de um atendimento adequado. Então, vamos lá.